Esse é o Mateus Jardim, o instru do momento Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar, só você tinha segurando o meu AK Sei que você gosta de bandido, pego minha pistola e vou pra boca de plantão, vou traficar Sobe o morro, gosta de perigo, dizendo que vai me sentar Eu tô lucrando na boca, eu vou pôcar no plantão da madrugada, ela vai brotar Você quer me dar, gente deu moral, vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar Eu tô lucrando na boca, eu vou pôcar no plantão da madrugada, ela vai brotar Você quer me dar, gente deu moral, vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar, só você tinha segurando o meu AK Vou socar, eu vou socar, vou socar, só você tinha segurando o meu AK Você quer me dar, gente deu moral, vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar